Então, turminha, nós iremos agora para a page 29, 29 e a gente vai falar um pouquinho sobre as colors e sobre um pouco da nature, da natureza, certo? Então, aqui, turminha, na page 29, 29, tá? A gente entra numa parte do nosso livro que é What's New, né? O que é de novo, né? O que a gente tem aqui na nossa página para compartilharmos? Nós temos aqui, sing and color. A musiquinha fica para o final da nossa videoaula, certo, turminha? Então, a gente vai fazer o exercício e a music fica para depois. Então, turminha, para a gente poder fazer essa page, a gente vai fazer uma mensagem para vocês, tá? É claro que vocês já viram também essa videoaula, mas vale a pena conferir de novo. Então, turminha, essa aqui é a nossa tree, ok? A tree, ela é da color green e da color brown, ok? Tree. Essa aqui, turminha, é a cloud. Cloud, ela pode ser blue, pode ser white, ok? Cloud. Esse aqui, turminha, é o sun. Yellow sun, certo? E esse aqui, turminha, é o sky, ok? Céu. O que nós temos no sky? In the sky, there are clouds, sun and birds. Então, no céu, né? Nós temos nuvens, nós temos sol e temos pássaros, ok? Sky, blue sky. E, para finalizar, nós temos aqui o sea. Sea é o quê? É o mar, ok? Sea. Ou então, a gente pode falar ocean, que é o oceano, certo, turminha? Sea or ocean, o oceano. Agora, a gente vai lá para o look. Depois, que a gente passou por isso, vamos voltar para o nosso bolo. Tenha atenção. Aqui, a gente vai falar com vocês. Vocês vão pegar os lápis de cor, ok? Ou então, o giz de ceia, certo? Porque a gente vai fazer o quê? Color. A gente tem que pintar a bola, certo? Então, olha lá. No primeiro square, no primeiro quadrado, aqui a gente vai falar o quê eu vejo. E já vou falando a bola. E vocês vão ter que pintar junto, certo? I see the sun. Eu vejo sol. Eu vejo sea. I see the sun. I see the ocean. The sea. Então, o que a picture viu? Eu vi o sun. No primeiro quadrado. I see the ocean. I see the ocean. I see the ocean. E eu vi o oceano. Ou então, sea, o mar. Então, agora, pay attention. Look, this is the sea. This is the sun. What color is the sea? What color is the sea? The sea is blue? The sea is blue. Ok? The sea is blue. Vocês vão pintar o mar de blue. Então, podem pintar com a minha. Ok? What color is the sun? The sun is yellow. Então, ó. Color the sun is yellow. Já pintem, então. O sea, the color blue. E o sun, the color yellow. Finalizamos o primeiro quadrado, certo? Então, a gente vai aqui agora para o segundo. Vou contar o que eu vejo, certo, turminha? Acompanhe com a teacher. Olha, eu vejo uma ave. What color is the tree? The tree is green and brown. Vou repetir, turminha. What color is the tree? The tree is green. Olha lá. green and brown. Então, vocês vão pintar. De verde e de narrom. Ok? Finalizamos, então, esse square, esse quadrado. Vamos para o próximo. I see the bird. Burge. What color is the bird? Turminha, nesse outro quadrado, nesse outro square, a teacher não sabe desenhar um bird. Ok? E vou representar um bird. Tá bom? A teacher não sabe. Mas, de novo, tem que ser que é um bird na teacher. What color is the bird? The bird is red. Então, vocês vão pintar o bird aí entre vocês de red. Vermelho. Ok? E o último square. The last square. I see the sky. Eu vejo o céu. Então, tem atenção. What color is the sky? The sky is blue. Então, vocês vão pintar o sky, o céu, de azul. Ok? Teacher, I see the sun. Eu vejo o céu. Ok, estudantes. How are the sun? Pode pintar o céu também. What color is the sun? Que cor é o céu mesmo? Yellow. Então, pode pintar o nosso céu aqui no meio de yellow. Certo? Então, sky is blue. The sun is yellow. Certo? Fecha. Terminamos essa página, pernilha. Não esqueçam de, ó, put the date. Coloquem a página que nós finalizamos esse exercício. Não esqueçam de, ó, put the date. Deixa eu ver a coisa. Obrigado.